Você sonhou com uma cobra engolindo outra cobra? No card deste vídeo tem uma playlist Sonhos com Serpentes. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. O internauta compartilhou conosco o seguinte. Bom dia, sonhei que estava num lugar e quando olhei tinha uma cobra grande, estendida engolindo outra, em cima de um tanque de lavar roupas, mas já tinha outra cobra do lado à espera para comer aquela que estava engolindo a outra. Obrigado, finaliza o internauta. Bom, o que pode estar acontecendo nesse momento na sua vida? Um ciclo aí contínuo, um processo contínuo de transformação, de mudança, de crescimento, de desenvolvimento interior, porque você está vendo também um tanque de lavar roupa. Isso representa a sua autoconsciência de que você precisa dar vazão astral. Você precisa deixar sentimentos e emoções bem resolvidos. Você já tem aí essa percepção. Muitas coisas positivas podem advir para a sua vida a partir do seu poder de lidar com o seu emocional, porque a segurança emocional é determinante para que a pessoa alcance sucesso aí naquilo que ela busca realizar. Quando você está vendo essa máquina de lavar estanque ali, lava-roupa, representa essa autoconsciência, mas se o seu subconsciente produziu um tanque de lava-roupa, então coisas realmente positivas estão sendo processadas para você. Um potencial, um potencial, um poder está sendo disponibilizado para você. Porque um tanque de lava-roupa é algo muito positivo. O seu subconsciente está capacitando a sua psique para que você passe por um processo evolutivo que vai fazer toda a diferença na sua vida. Esse sonho não ofertou medo para você, nem ameaça. Então ele está falando ali de arquétipos que podem também estar atuando no seu entorno. Um ciclo aí de crescimento, de renovação, de transformação, de purificação também, e de positivamento do próprio astral. Agora tem um detalhe aqui também. Onde você vê uma cobra engolindo a outra, representa também transição na sua vida. Você está saindo de um patamar para outro. Alguma coisa impactante está acontecendo. Porque foi isso que você viu no sonho. O impacto. Uma serpente engolindo a outra e já outra esperando para na sequência engolir aquela. Então, agora, é preciso que a pessoa analise o contexto de vida que ela está passando atualmente. Porque, por uma outra via, e uma via mais remota, esse sonho pode estar ilustrando pessoas à sua volta. Como elas estão se comportando. Como cães gulosos, por exemplo. E pode representar também, por uma certa via, esse sonho que você está ali insistindo em lidar com pessoas que não dão margem para ninguém. Pessoas que elas são sorrateiras, elas não abrem mão de nada. Porque nesse sonho você viu ali um processo contínuo, tipo mais do mesmo. Uma cobra engole a outra e isso pode estar pressupondo um processo ali, é, improducente a partir do momento em que você confia em terceiros. Porque se essa cobra ou essas serpentes do sonho estiver representando pessoas com as quais você lida ou interage de alguma forma, então você precisaria aí fortalecer o seu espírito, aumentar o seu conhecimento, para se tornar mais poderoso a partir da obtenção de informações verdadeiras. Porque esse planeta aqui, a terceira dimensão onde vivemos, deveria se chamar seringuete. Porque a disputa, o desamor, é uma constante por todo o globo. 51% das pessoas que você vê, a sua volta não são gente. Talvez elas serão dia, passando por um processo de polimento, da consciência, encarna, reencarna. Mas, também é isso que está disponível para você, esse poder aí de visão. Esse poder de percepção de como funciona o mundo. Como funciona o mundo dos negócios também. Bom, aí você também viu que as serpentes estavam resolvendo entre elas mesmas. Então, esse detalhe ali, elas estavam dando fim a elas mesmas, num processo de consequência, pode representar ali também a necessidade de superar novos desafios. Por outra via, um sonho como esse também pode estar falando, que quando você elimina um desafio, um obstáculo, já surge outro na sua vida. Aí você precisa parar para pensar, refletir, para ver se as suas crenças, elas realmente são positivas. Quem sonha nesse sentido com máquina de lavar, com uma serpente engolindo a outra, tudo isso aí, deve prestar maior atenção a assuntos como crença limitante e auto-sabotagem. Porque também pode representar a necessidade de se livrar ou de um processo auto-sabotador na própria psique da pessoa ou de crenças que não são produtivas. Mas só mesmo, é claro, o sonhador vai saber onde ele se encaixa e qual dessas condições aí se assimila mais ao que ele precisa, ao que ele está vivendo. Prezado internauta, agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta bem para todos, indistintamente, amor cristão. e não todo poderoso só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal. Poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado para o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem e bote um sorriso largo também no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, prove que você e vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.